Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal, canal Marshall Gameplay. Hoje sim, videozinho de FIFA 2019 com a nossa queridíssima Inter Nacionale, nosso modo carreira que está chegando no final. Estamos chegando aí na metade do campeonato e lembrando que como combinamos, vamos simular todos os jogos aí da Copa Nacionale, exceto a Inter chegue na final. Se ela chegar na final, aí beleza, a gente joga a final, beleza? Então bora lá para aquele vídeo que eu espero que seja show de bola hoje, hein mano? Meus manos, já vai deixando aquele like monstro aí no vídeo, já vai compartilhando o vídeo com todos os seus amigos e pare de perder tempo e se inscreva no canal, mano. Se inscreva no canal, o canal está crescendo e está ficando, ó, legal pra caramba, beleza? Se você quiser trocar ideia comigo também, cara, não se esqueça, os links estão todos aí na descrição. Só clicar, vai ser redirecionado, facinho, facinho, bora lá. Bora começar com o treino, rapaziada? Eu acho que manteve, né? Eu acho que, será que foi consertado o negócio? Tem que dar uma olhada no vídeo anterior, lembra que eu falei pra vocês? Marca aí onde está a barrinha do Vinícius Júnior pra gente comparar? Deixa aí no comentário se você comparou, se ela mudou ou não. Bom, rapaziada, então, antes de mais nada, vou mostrar aqui pra vocês a tabela da Série A. O que está acontecendo aqui, ó, Juventus 43 pontos, o Milan teve mais uma partida, estava com jogo a menos, voltou a segunda colocação com 41 e a Inter logo ali com 40. Porém, hoje, como você pode ver no calendário aí do lado direito da tela, vamos jogar com a Juventus, contra a Juventus, melhor dizendo. Então, podemos hoje encostar ou a Juventus disparar, é um jogo de 6 pontos, rapaziada. Então, bora lá pro jogo, vamos torcer para que consigamos um bom resultado aqui em cima do time do Papai Cris. Não sei se ele vai jogar o último jogo, ele não jogou. Então, vamos torcer aí para que consigamos. A gente vai jogar em casa com o uniforme número 1, eu não vou mudar ninguém, vai o nosso time principal pra lá. Lendário, 5 minutos, o tempo tá chuvoso, tá, 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 tá nada, né, mano? O tempo tá chuvoso, bora pra partida. O duelo de hoje simplesmente nunca vai ser um jogo qualquer. Chega mais que daqui a pouco tem o Joko del Calcio no FIFA. Estádio San Siro, Milão, já foi a casa do Caio Ribeiro. Hoje, ele está apenas um comentarista por aqui, botando papo aqui com seus amigos. Estamos chegando. Não é sempre que a gente vê mais de 50 títulos italianos em campo. Vai ter jogaço, é Inter de Milão e Juventus. E é impossível não lembrar que seria o final da Copa da Itália em 2016, Thiagão. Uma vitória por 3 a 0 pra cada lado. E depois a Juve ganhou nos pênaltis. Lembra do argentino? Então, ele acabou chutando o pênalti dele no Travessão. E daí o time da Internacional. Esquema definido no 4-5. O ofensivo aqui na prática. 4, 2, 3, 4. O time vai jogar pra frente, impressionando a saída de bola. São quatro jogadores com características bastante ofensivas. Tá aí, molecada. Papai Cris vai jogar sim, moleque. Vai jogar sim. Hoje o jogo vai ser complicado. O Juventus vem pra cima da Internacional em casa. Icardi dá o pontapé inicial. Começa o jogo. 0 a 0. A bola é nossa. Domelê abriu pra Fernandes. Tem lá em cima o Vinícius Júnior. Bola com ele. Nossa, por baixo. Tira dali. Olha lá. Olha só o lançamento que eles fizeram aqui, mano. Já ligando contra-ataque. Ah, essa é minha. Delict. Boa. Ah, Delict. Boa e não. Nossa, cagou e sentou em cima, mano. Ah, moleque. Ainda bem. Oh, Travessão. Obrigado, Travessão. Nossa, o Papai Cris não erra essas bolas assim não, mano. Olha aí, cara. Papi. E ainda bem que você não calibrou a mina antes de entrar, né? Mas na próxima tem que ficar esperto porque agora já deve estar calibrada no 100%. Olha o Fernandes Mendy vem trazendo a bola aqui em profundidade com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior arrancou, fez o corte. Tem a bola. Tem mandou ali pro Icardi. A bola vai sobrar com o Davi Silva. Boa, Mito. Boa, Mito. Nobelê. Vai, bate, meu irmão. Bateu. Olha, a bola com o Naingolã. Sobrou, bateu. Meu Deus. A bola bate e sobra aqui, mas a gente não consegue finalizar. A bola não consegue passar ali da defesa, cara. Olha o Naingolã. Mandou pro Nobelê. Nobelê vem com o Fernandes Mendy. Mandou bonita a bola aqui pro Vinícius Júnior. Olha, cruzamento. Ah, a bola vai, 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 vai. Boa, moleque. Finalmente. Aquela bola sobra pra gente, cara. Tá lá, mano. Cara, de novo, eu já tô com a mão suando aqui, molecada do céu. Olha lá. Vinícius Júnior vai comemorar com o Lafone lá. Olha o Lafone com o agasalho. Tá frio ali. Mano, 1x0 pra Internacional ali, cara. Olha que grupo unido, mano. Que grupo unido. A galera, todo mundo junto aí, ó. Nossa, cara, que furada. Que furada. Eu não sei quem furou mais com os zagueiros. Foi o Pulisicic. Mas deu certo. A bola sobrou com o Icardi para pegar de primeira ali, cara. E colocar pro fundo da rede da Juventus ali. Abrindo o placar. 1x0 o Internacional. Olha a tabela do Ronaldo com o Dybala. Sobrou lá em cima. Dybala pegou. Olha o louco, mano. Olha que legal, cara. 100%. Não erramos nenhum passe até agora. 32 minutos do primeiro tempo. Bela marca pra Internacional. Dom Benê abriu bonito. Se liga o Vinícius Júnior escapando aqui, molecada. Vinícius Júnior com terrorzinho. Bateu bonito. A bola subiu demais, mano. O Vinícius Júnior tá atacando terror ultimamente nos times aí, mano. Agora na Juventus aqui. Bicho não se deixou. Deixou se abater pelo time, não, mano. O Vinícius Júnior tá indo pra cima. Olha a bola nas costas aqui no finalzinho. Douglas Costa, o Fernão Mandi tá lá. Ai, ai. Boa, 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 Mito. Boa, tirou. Davi Silva. Tenta aqui com o Pulisic. Voltou pro Davi Silva. O Icardi. Vinícius Júnior tá passando. A bola é pra ele. Vai, Vini. Boa, Vinícius Júnior. Trouxe pro meio. Tem espaço. Ai, moleque. A hora que eu chutar ali. Mas... Final de primeiro tempo, rapaziada. 1x0 pra Internacional. Aqui no jogo bem apertado. Aqui, cara. Bem apertado. Ai, eu vou mudar aqui, cara. Eu vou mudar. Eu vou tirar aqui o Davi Silva. Vai entrar ali o João Mário. Beleza? O resto eu vou deixar assim por enquanto, molecada. Vamos lá. Bora lá pro segundo tempo. Ai, mano. Vamos. Vamos tentar essa vitória aí. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Vamos. Vamos, Inter. Vamos, Inter. Ai, mano. A bola tava indo em direção ao meu zagueiro. O Randonovic sai no soco. Uma bola que ele não precisava sair, cara. A bola era nossa. Se liga. Se liga, mano. Olha aí, ó. Mano. A bola era do Alexander-Arnold. Ah, pelo amor de Deus, viu? 1x1, cara. De bala empata o jogo aqui, rapaziada do céu. Boa, boa. Boa recuperação. Boa recuperação da Internacional. Vem aqui com o Dom Belê. Dom Belê. Parou. Tem card na entrada. Bola pra ele. Bateu. Bela defesa, cara. Que defesaça do goleiro, mano. A molecada Juventus vem chegando. Nas mãos do Randonovic. Vamos, mano. Vamos, Randonovic. Mendy. Mendy. Delict mandou ali, ó. O Dom Belê. Tem o Fernand Mendy passando. Tem um monte de jogador passando. Bola bonita pro João Mário. Ô, João Mário. Toca de primeira, mano. Caramba, velho. Era pra tocar de primeira pro Fernand Mendy. Não deu certo. Molecado ao tripier. Vem trazer na bola. Ai, ai, ai. Nossa senhora, essa bola atrasada aí. Dá um medo, velho. Vamos sair rápido agora no contra-ataque. Vai na Angolan. Tem o Pulisic passando. Nossa, errou o passo, cara. Olha, molecada. O Devri. O Devri tá lá em cima, mano. Você tem ideia da situação aqui. Na Angolan. Abriu o Pulisic. Olha o cruzamento. Quase que a bola chega ali no Icard, mano. Icard tinha até armado o chute já. Olha a bola com o Trent Alexander-Arnold. Pode ser agora. Tem o Pulisic aberto. A bola é pra ele. Pulisic cortou. Trouxe pro meio. Bateu fraquinho demais, cara. Fraquinho demais. É pênalti, é isso? É pênalti. O Chiellini fez pênalti em quem, cara? Eu nem vi essa jogada. Eu nem vi essa jogada. Qual que vai ser, juiz? Qual vai ser a sua atitude? É, foi só o pênalti. Beleza. Tá bom. Já tá ótimo. Ó, foi no Pulisic mesmo, cara. Ô, louco, Chiellini. E eu vou mexer também, rapaziada. Vou aproveitar aqui essa bola parada. Vou tirar aqui o Vinícius Júnior. Vou colocar o Pericite. Vou colocar o Lautaro Martínez improvisado lá do lado direito. Beleza? Bora lá. Vamos tentar converter esse pênalti aqui pra gente sair. A gente tem que sair aqui, ó. Tem que converter esse pênalti. Tem que sair aqui na vantagem. A gente precisa dessa vitória, cara. Vamos lá, Mito Icardi. Vamos lá, Icardi. Partiu, Icardi. Bateu, cobrou. Tá lá, moleque! Tá lá! Boa, Mito! Nossa, cara, que alívio, cara. A gente tem que ficar ligeiro agora pra não tomar o gol que a gente fez ali, meu irmão. Tem que tomar cuidado aí, ó. Ai, moleque! Vamos cobrar essa bola na área. A bola... Olha ali, mano. Vai sobrar aqui ainda. A bola é nossa. A bola é nossa. Vem, vem, vem alguém. Vem alguém. Vem alguém. Vem alguém. Vamos, mano. Vamos. Olha aí. Olha aí. Ai, a jogada. Quase que a jogada do Noblesseye ali, mano. Apertaça. Saída de bola. Lautaro tá lá. Tá todo mundo em cima. Boa. Olha aí, mano. Os caras... Os caras saem bonito ali. Não dá chutão, não. Dá chutão, não. Molecada. A interna... Nossa senhora! Tira. Isso, 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 isso. Vamos sair rápido. Vamos sair rápido. Vai, vai, vai. João Mário. Vamos, João Mário. Tem no meio. Isso, pro Naingolã. Bonita bola. Bonita bola. Quem tá aqui embaixo é o Indomelê. Tem o Perisicic passando. Bola pra ele. Pode matar o jogo. Voltou pro Indomelê. A cabeçada no cantinho. Cai, mano. Mas acho que não dá mais tempo. Vamos terminar. Juiz termina o jogo, moleque! Belíssima vitória pra Internacional, cara. É de se comemorar demais. 2x1 aqui em cima da Juventus. Um jogo difícil pra caramba, cara. Um jogo difícil pra caramba. Olha aí, se o CR7... Olha que toquinho, mano. Essa bola era a bola do jogo. Foi no comecinho, talvez. Se o CR7 tivesse feito esse gol, a história do jogo seria outra, hein, molecada? Mano, um 2x1. Se liga aí como é que ficou o jogo. Os caras acertaram 2 finalizações. Nós acertamos 6. Mauro Icardi foi aí o jogador da partida com a nota 9,4. Vamos ver aqui a nota do... Eu quero ver a nota... Cadê a nota do Cristiano Ronaldo? 6,8, cara. Com a nota bem baixa pra ele, né, cara? CR7 não apareceu muito. Foi muito bem marcado. E com esse resultado, rapaziada, assumimos a segunda colocação com 43 pontos atrás do Milan. O Milan venceu aí novamente por 2x0 e assumiu a liderança da Série A. E com 44 pontos, Internacional e Juventus e Napoli. Tá aí, ó, coladinho. Tá tudo embolado, molecada. Temos uma oferta aqui do Real Madrid, rapaziada. Pelo nosso lateral direito... Lateral esquerdo, desculpa. Fernand Mendy. Tá recusada, mano. O cara é titular aqui da Inter, mano. É, molecada. Antes de irmos para o treino, se liga aí. A barrinha do Vinícius continua igual, cara. Vinícius Júnior, Delict, ó. Lafon, é isso mesmo. O bug ainda persiste e tá cada vez mais complicado, cara. Então, a gente vai aí. Vamos fazer o treino, mas as barras continuam voltando pra onde estavam. Os jogadores continuam perdendo o over. E aí fica a pergunta, né, cara? A gente vai ter que continuar gravando o modo carreira assim até quando, cara? Até quando? Porque a ideia do modo carreira é justamente subir os jogadores aqui, né? De over. E não é o que vem acontecendo, né? Caramba, molecada. Galera, tá interessada realmente aqui no Fernand Mendy. Juventus agora vem fazer uma proposta pra gente aqui de 33 milhões. E é mais uma proposta recusada aqui. Molecada, jogo agora pela Copa Nacional e quartas de final contra a Roma. Lembrando que eu falei que jogo só se for a final. Vou simular aqui. Vamos ver aí. A Roma vem de duas vitórias e um empate. Vem bem, cara. Mas é Internacional também, né? Vamos ver o que vai dar aqui. Os dois times no aquecimento. Eu vou pular tudo aqui. E é isso aí, molecada. Internacional e vence com gols aí do Vinícius Júnior e do Mito na Ingolã, rapaziada. Então, passamos aí das quartas de final da Copa Nacional. Temos uma proposta agora aqui, molecada. Do Wigan, na verdade. Pelo D'Ambrosio, cara. Eu não vou liberar ele não, porque a gente usa ele de vez em quando aí. Eu não vou liberá-lo. Temos uma oferta aqui também, rapaziada. Pelo nosso Mito Brusovic. O Chelsea quer levar ele aí por 20 milhões e 500, mas não vai não. E se liga aí, molecada. O Borussia quer o Sancho de volta lá, ó. Quer o Sancho de empréstimo ali de um ano, mas eu vou recusar, cara. Vou recusar até porque a gente vai terminar a temporada com a Internacional e agora é besteira também, né? E por último, temos aqui uma oferta, cara, do Southampton, querendo pagar 6 milhões e 200 aqui pelo Asamoa. Eu também vou recusar, porque nosso time tá fechadinho, cara. Eu não vou liberar ninguém, não. Última hora da janela, molecada. Nem contratei ninguém. Obviamente, nosso time... A gente não tem grana, né? Depois das contratações do início da temporada aí, mandamos ver. Contratamos um monte de jogadores. Obviamente, não íamos termos grana pra agora. Mas, enfim, se liga aí, ó. Os mais caros. Casemito foi pro Manchester United por 83 milhões. Temos aqui o Depey, cara. Foi pro Borussia. Olha que legal, cara. Memphis Depey foi ali pro Borussia por 64 milhões e 600. E o Kovacic. Sim, é Kovacic. Kovacic. Não sei falar direito o nome dele. Foi ali pro Paris Saint-Germain. Largou o Real pra trás e por 59 milhões foi para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain vem investindo, né, cara? É um time interessante, rapaziada. Até cheguei a pensar. O Paris Saint-Germain não tem Champions, né, cara? Seria legal levar eles a uma Champions aí e tentar ganhar a Champions com eles aí, né? O que vocês acham? Se liga aí, molecada. Olha o Atlético de Madrid. Tá de zóia aqui no nosso mito, mano. Os caras querem pagar aí 99 milhões e 300, cara. É, obviamente, que o mito Icardi fica. Mais um de olho aqui no Sancho. Real Betis quer levar o Sancho emprestado por um ano. Tá recusado. Temos aí também, rapaziada, os indicados a melhor jogador de janeiro da Série A. Se liga aí. Icardi, Naim Gomito, Indobelê e o Cristiano Ronaldo. Quem será que vai levar, hein? Bora pro jogo então, rapaziada. A gente vai jogar fora de casa contra o Sampdoria. Lembrando que estamos coladinho no Milan lá. Um resultado positivo será muito bem-vindo. Eu ia com o uniforme número 2, mas eu vou com a alternativa que faz tempo que eu não jogo com ele. E eles vão de uniforme número 1. Eu vou mudar o time hoje, rapaziada. Vou tirar o Davi Silva. Vou colocar direto o João Mário. Vou deixar o Sancho começar jogando. E o Lautaro Martínez. Eu vou colocar o Lautaro também. Vou deixar ele começar jogando, que ele pediu no jogo passado. Colocar o Rabiot também aqui no lugar do... Do Naingolã. Vou colocar ele no lugar do Naingolã. Naingolã fez o gol da vitória no último jogo. O Skriniar continua machucado. O restante do time vai dar uma descansada aí. Bora pra partida lendário. Cinco minutos. Pancadas. Vamos, Inter. O Estadion Europa é o cenário do jogo de hoje. Eu sou o Thiago Leifert. Estaremos juntos nessa partida. Esperamos um bom jogo hoje. Sampdoria e Internacional. Hoje é dia de deixar a torcida da casa triste. Rapaz, olha lá, Internacional. Já jogou e venceu, molecada. Foi a 46. Então, temos obrigação de vencer esse jogo aqui. Rabiot, vamos jogar bola. Vamos acordar todo mundo aí. Vamos se ligar no resultado que a gente precisa dos três pontos para continuar sonhando com esse título aí, rapaziada. Olha o Arnold, molecada. Mandando uma belíssima bola para o Pulisic. O Pulisic vem na velocidade. A marcação não vai chegar. Opa! Eu devia ter cortado, né? Carrinho por baixo. Providencial ali. Vamos fazer aquela jogadinha curta. O João Mário está lá. Mandou para o Pulisic. Quem chega no meio é o Sancho para bater. Defesaça do goleiro. Sancho ajeitou. O Rabiot olhou a posição do goleiro. Nossa, pelo amor de Deus. Duas defesaças em dois lances consecutivos. Olha o escanteio para o Sampdoria, molecada. Os caras vêm jogando bem para caramba até o momento, hein, mano? Está muito difícil de pegar a bola. Não acredito, cara. Ah, mano, não pode. A gente não pode perder para o Sampdoria, cara. A gente precisa muito do resultado positivo, cara. A Juve ganhou, se liga. Olha aí, bateu de primeira. A bola passou no meio de quatro jogadores, mano. A zaga estava... Olha, estava uma bagunça ali. Impossível o Randonovic chegar nessa bola, né? Tinha um monte de gente obstruindo a visão dele aí. 1 a 0, molecada. Vamos correr atrás desse prejuízo aí, mano. Olha a bola para o Sancho em profundidade. Ô, louco, mano. É pênalti. É penalidade máxima em cima do menino Sancho. Cartãozinho amarelo aí. O Sancho quer o vermelho. Juiz diz que não. É pênalti. Está marcado, mano. Se liga aí quem vai para a cobrança. É o Lautaro Martínez. Vamos, Lautaro. Capricha, meu irmão. Lautaro partiu. Bateu forte. Está lá, moleque. É isso. Boa, moleque. Logo em seguida, nós tomamos o gol aqui. Já conseguimos empatar com o Lautaro de pênalti, molecada. A torcida... Comemora, mas toma vaia só aqui, cara. Toma vaia só a torcida ali da Internacional ali. Comemora o gol de empate ali, mas... Como estamos fora de casa aqui, só dá essa dória, cara. Olha o Pulisicic roubando bem a bola aí e saindo na velocidade. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Olha lá. Olha o Pulisicic, cara. Meu Deus do céu. Corre muito. Corre muito. Corre muito. Ajeitou. Nossa, quase que essa bola do Lautaro entra. A bola sobrou. E dobelê. A bola vai para fora. Olha o Sandoia chegando, molecada, no passe. Bola para lá. Nossa, mano. Meu Deus, ainda bem que ele foi para fora essa bola, velho. Mano, vou ter que mudar, cara. Internacional ali, não sei, velho. Não acerta. A jogada não sai, cara. Vai o Arnold. Pulisicic passando. Bola para ele, em velocidade. Vai, Pulisicic. Vai, Pulisicic. Está jogando demais esse jogo, mano. Está jogando muita bola. Atrasou. Rabiou. Tem uma chance. Nossa, Lautaro. Belíssima roubada de bola do Lautaro Martínez. Olha a bola que ele enfiou para o Pulisicic lá em cima. Bola para o... Vem, 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 Pulisicic. Vem, Pulisicic. Para o Lautaro. Está lá, moleque. Está lá o gol na virada, mano. A bola passou um pouquinho do Lautaro ali, mas mesmo assim ele conseguiu pôr o pé na bola. E finalizava o mito. A bola alta. Na caixa, mano. Na caixa. Olha a jogada. Começou com o Lautaro. Vem, vem com o Pulisicic. Terminou com o Lautaro, hein, mano. Nossa, velho. 2x1. De virada, mano. De virada. Termina o primeiro tempo, rapaziada. 2x1. Até o momento. De virada aqui, rapaziada. De virada. Sampdoria assustou a gente no começo, mas conseguimos virar o jogo. Pulisicic vem fazendo uma partida fenomenal, cara. Vou colocar agora aqui, eu vou colocar o Vinícius Júnior. Vou colocar o mito Icardi, mano. Não vai dar para tirar o... Pô, tirar o Lautaro. Fez dois gols, cara. Vamos deixar o Icardi descansar, né, rapaziada. Vamos deixar ele descansar. Vai sair. Eu vou colocar o Vinícius Júnior. Não dá para tirar o Pulisicic também. Queria colocar o Pulisicic, mas vai ficar assim. Vai ficar assim. Difícil, né, cara? Quando a gente tem muito jogador que a gente gosta de jogar. Em poucas substituições. Os caras estão jogando bem. Bora lá para o segundo tempo, rapaziada. 2x1 Internacional. Vamos, Inter. Olha o Lautaro. Vinícius Júnior passando. A bola é para ele. Profundidade. A bola alta. Vinícius Júnior chegou. Fez a jogada individual. Cruzamento para o Rabiot. Nossa, cara. Quase que eu faço um daqueles gols que a gente costuma tomar. Olha lá, cara. Na entrada da área, aquela cabeçada que sobe. Vem o balão meio que encobrindo. Olha aí o goleirão. De mão trocada. Faz uma belíssima defesa. João Mário vai cobrar o escanteio curtinho aqui com o Vinícius Júnior. Olha a bola. Pulisicic. Trouxe para o meio. Vai bater a bola. Pega na zaga. É mais um escanteio para a Internacional. Eu vou fazer essa mesma jogada aqui que deu certo. Olha lá. Nossa. Agora eu errei. Agora eu errei. Olha o Rabiot. Nossa, mano. Tinha o Pulisicic no meio. O Pulisicic começou a passar e parou. Voltou a bola. Bom, o Rabiot. Tem o João Mário. Dominou para bater. Bateu fraquinho, cara. Fraquinho, fraquinho. Mano, eu vou mudar, velho. Eu vou mudar. João Mário está cansado. Eu vou colocar um na Ingolã no lugar dele. Vou colocar aqui no lugar. Vou colocar o Vinícius Júnior para jogar aqui na direita no lugar do Pulisicic, que também está cansado. E vou colocar o Pericic, beleza? Bora lá. Vamos ver se vai surtir efeito. Olha o Pulisicic. Pode ser a última jogada do Mito no jogo. Trouxe para o meio. Saiu do primeiro. Saiu do segundo. Tem o João Mário. A bola é para ele. Tentou a jogada com o Lautaro. O Lautaro ia chegar. Tira de lá. Mas é falta. O Vinícius deu a vantagem. Olha lá. Sai o João Mário. Entra aí a galera. A falta aqui. Essa falta aqui, cara. Eu sou péssimo para cobrar nessa posição aqui, molecada. Olha lá. Rabiot. Meteu a bola na área. A bola volta com ele mesmo. Tem com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior vem trazendo a bola. Trouxe para a linha de fundo o cruzamento. Descolou só o escanteio aqui. Vamos tentar aquela jogadinha marotíssima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui, ó. Vinícius Júnior. Olha aí o Idomele. Bate na zaga. Vai, vai, vai. Isso. Isso. Boa. Bola com o Rabiot. Rabiot faz a jogada. Manda ali para o Naingolã. Tem o Ivan Pericic. Pericic fez a jogada individual. Olha que ele achou o Vinícius Júnior. Nossa, cabeçou para fora, cara. Nossa, estava sozinho, velho. A bola veio meio baixa. Meu Deus, cara. Quase sai o terceiro gol, rapaziada. Molecada. Olha o Sampdoria chegando. Ah, moleque. Não deixa bater, não. Randonovic. Mito demais. Boa, Randonovic. Molecada. Quase que a gente toma o gol de empate, cara. O Sampdoria cresceu na partida. Tira a bola daí. Não, não. Ah, olha isso, cara. Meu Deus do céu. Essas bolas que não saem daí de dentro da área, cara. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Isso. Boa, boa Naingolã. Boa, 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 boa. Boa bola, boa bola, boa bola. Vamos acalmar. Vamos acalmar. Dom Belê. Viu aqui o Arnold. Olha o Vinícius Júnior sozinho, cara. A bola foi meio fraca, mas ainda deu certo. Tem liberdade. A bola para trás. Lautaro Martínez está lá para matar o jogo. Hat-trick. É o hat-trick do Lautaro Martínez. Agora, hat-trick, hat-trick, hat-trick. Depende de onde você mora, do lugar, da posição do globo que você está, mano. O importante é que o Lautaro Martínez fez ali três gols. Três gols e agora sim garantiu a vitória da Internacional e com mais esse. Uma jogadaça do Vinícius Júnior ali pela ponta direita, rapaziada. Três gols da Inter, três gols do Lautaro. 93 minutos, molecada. Eu acho que não dá tempo de mais nada. Vai, juiz. Aê, caramba. Termina a partida, rapaz. Ah, estamos aí, molecada. Hat-trick aí do Lautaro. Olha ali, mano. Ele acertou três de quatro tentativas a gol. Lautaro mito, mano. Minha voz está até começando a falhar. Vou tomar um golinho de água aqui. Belíssimo resultado para a Internacional. O Lautaro leva aí a bola da partida para casa. Boa, Lautaro. Seu mito. Seu mito. Olha aí, molecada. Se liga aí como é que ficou. O jogo bem equilibrado, mano. Bem equilibrado. O Sampdoria teve até mais posse de bola. Finalizações certas. Desculpa. Sete para cada lado. 14 finalizações da Inter 10 do Sampdoria. Lautaro nota 10. Nota 10 para o mito. E é isso aí, rapaziada. Com esse resultado aí, se liga. Olha como está embolado, velho. Nápoles com 43, Juventus com 46, Internacional com 46 e Milan com 47, cara. Mano, está emboladaço, está emboladaço essa Série A. Pô, eu queria estar bem para frente aí, estar tranquilo. Mas vai ser emoção até o final, pelo jeito, hein, rapaziada. E eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você já sabe o que você tem que fazer, mano. Para ajudar o canal aí, deixa aquele like monstro. Compartilhe o vídeo com os amigos aí. Se você não é inscrito, está chegando agora, já se inscreva no canal. Para de perder tempo, se inscreve aí. E se quiser trocar ideia comigo, os links das minhas redes sociais estão aí na descrição, beleza? Grande abraço. Falou, galera. Tchau. Tchau. Tchau.